Vamos começar? Falando de moda? Seja bem-vindo, Hélio. Obrigado. Ah, eu já sei. É tudo com cara de mãe aqui. A ideia é, né? Tem que aproveitar as oportunidades, né? Tá. E eu queria sugerir hoje, porque às vezes o pessoal pensa que o presente e o clube do pé é bota, às vezes é mais despendioso, às vezes a situação não permite, às vezes a família tem vários filhos, cada um vai dar um presentinho. Então eu tenho sugestões em preços mais acessíveis. Tudo de bom. Fazer um pacotão. Que nada impede de comprar um sapato e uma bota. Uma bota também. Ou um sapato e uma bolsa. Por que não? Vamos começar daqui pra lá? Pode ser? Pode ser. Ai, apaixonei já. Olha aqui, tudo de bom esse leque. Um pra cada dia da semana. Por que não? E o mocassin, né? Ele tá tomando até uma boa parte do que a sapatilha fazia. Hum, que amor. A sapatilha agora deixou um cantinho pra o mocassin. Ele tá fazendo... Olha, gente, que lindo. Olha aqui. Não dá vontade de ter um de cada assim? Com palmilha. Olha, esse da moleca. Então, o preço é acessível, a qualidade é ótima. O conforto melhorou com essa palmilha nova, toda estofadinha. Ai, que lindo, Zélio. Esse bique aqui, Marinho, tá maravilhoso. Olha. Ah, chiquérrimo. A gente vai falar preço ou não vai? A partir de R$ 79,90. Ah, é bom. É muito bom. Você quer pôr o retorno ali pra você ver e falar? Pode ser também. Olha aqui. Aqui é a mesma proposta daquela, só que com um pouquinho mais de brilho. Mais fashion esse, né? Um pouquinho mais fashion. Toda vazadinha laser, né? E toda crivadinha de brilho. Que amor esse biquinho erguido, Hélio. É, e o biquinho quadradinho, ele encurta. Ele tem a sua função ali de deixar o pé mais delicado também. Até pra quem tem pé mais gordinho, esse modelo é mais confortável, né? Favorece. Tenho cores neutras, mas essas cores estão super em alta e no vídeo fica lindo, né? Que diferença, né? A moleca antes, lembra? Era só a sapatilha bem basiquinha. Ela tá dominando essa parte agora. Ó, tem mais uma moleca aqui que a gente não mostrou. É a mesma proposta, só que sem o pingentinho, só um detalhezinho. Que linda essa, bem clássica. Pra quem não quer abusar na cor, no brilho, eu tenho aqui também uma linha mais neutra, né? Ah, que linda. Daí também da moleca, eu tenho esse trio aqui. Você mostrar trio assim é covardia, né? Né? Ó. Olha que lindas, olha. A preta tradicional, mas com o dourado pra valorizar. Tá. O bordô, que é a cor do inverno. Aham. E o azul, que veio e não vai sair tão cedo, né? Ai, que lindas elas. Também, olha. Adorei. O laço, o biquinho quadrado, tudo tem sua função no design, né? Aham. Pra deixar o pé mais delicado, encortar. E conforto, né? E favorecer também, é, aquilo que você acabou de falar. Os dedos ficam mais livres, não fica desconfortável. Muito legal. Aí, já um requinte e já com couro natural, aí já vão falar da boteiro, né? Tá. Que a boteira é campeã. Nossa, e essas sapatilhas também tem uma durabilidade que, meu Deus. E é maciez, né? Ela é couro inteira por dentro também. Então, a transpiração é facilitada. Tá. Quanto mais usa, mais macia ela fica. Linda essa. O couro, ele vai modelando e vai pegando o formato do pé, né? Uhum. E elas são delicadíssimas, né? Olha esse detalhe aqui da preta, olha. É, que linda, chique, né? Ó, super bonita. E a peton aqui toda. Ah, que linda. Uma cor também que favorece, né? Aham. Bom, o Hélio sabe que eu sou super fã de sapatilha, né? Acho que eu tenho uma coleção de sapatilha. Aí, eu tenho, pra quem quer um pouquinho mais de salto, mas também com a mesma proposta, né? Ah, tá. Aqui é importante frisar pra quem tá assistindo, porque muitas mulheres, não podem e não conseguem ficar com a sola toda do pé no chão. Acaba tendo dor na panturrilha, né? Até os médicos recomendam dois centímetros, né? De saltinho. A gente tira a minha mão da frente. Olha que linda, sabe? Um salto baixo, né? Confortável. Ideal. Tem aqui um frisinho dourado pra valorizar, uma corrente na frente. Lindo, ó. Aqui, ó. Ah, e também pra você que tá assistindo aí, ó, sua jovem senhora. Para de abusar do saltão, porque o equilíbrio já não é mais o mesmo. É verdade. Esses dias eu fui num restaurante e tinha uma senhorinha com salto tão alto que me deu... Ui, tique nervoso. Fiquei morrendo de medo que ela virasse o pé. Então, assim, pode usar? Claro que pode. Mas não deve, né? A gente vai passando os anos, a gente vai diminuindo o salto. Não é? Pode ver, jovem anda com o saltão desse tamanho. De a gente ter a mãe, a gente diminui um salto mais confortável. Depois, quando chega na melhor idade, tem que ser mais confortável ainda. Eu tenho aquele salto mais quadradinho, mais retrô, que favorece também a meia pata na frente. Exatamente. Então, a pessoa pode se adaptar. E diminuindo aos pouquinhos, né? Não abusar, né? Não abusar. E o mocassim que a gente falou há pouco, ele tem no saltinho também agora. E essa é uma moda retrô, né? É. É uma linha que a gente via lá atrás, né? E agora tá super em alta. Ó, é o mocassim que tá dominando, só que com o saltinho. Só que com os dois centímetros ali que é tudo de bom, ó. É, corrigindo aquilo que a gente falou há pouco, né? Pra quem não pode, no mocassim tradicional ou não, já tem com um pouquinho de salto. Ah, até porque fica mais elegante mesmo, né? Sim, fica mais feminino. Claro. Ah, e eu tenho a linha Comfort. Hum, essa é a melhor de todas. Olha que bacana. Até aqui um detalhe. Essa marca, Campesi. Muita gente, ah, tem receio, não conhece, né? É a da Cota. Ah. Só que é uma série especial, com mais requinte. Se você notar aqui do ladinho, onde pega a Joanete, ele tem uma lycra, olha. Pra... Ela modela. Ah, que legal isso. Sem contar que ele todo é mais largo, ó, do que um sapato comum, tá vendo? Ele é mais arredondado da forma. Olha a diferença aqui pra você ver, ó, pra quem tem o pezinho mais largo, ó. E tem aqui por dentro aquela elevação na parte interna. Ah, chiquérrimo esses. Ah, chiquérrimo esses. Isso. Comfort, mas com muito estilo, ó. Salto faixetado, um bico mais arredondado também. Nossa, lindo de morrer. Lindo e confortável. Confortável, que é o melhor de tudo, né? Ah, aí a picadilha que dispensa, né? Ah, que legal, gente. Olha, essa aqui também é aquela maxi-terapia, ó. Ela tem na parte frontal uma parte bem fofinha, bem molinha, né? Aham. Que aumenta ainda mais o conforto, ó. Olha, isso que eu falo, não tem por que usar sapato que não fique gostoso, né? Olha, tem verniz, tem detalhezinhos. Bonito, né? Tem o salto anabela, pra quem não quer o saltinho. Anabela baixo. Você já tá vendo hoje opções pra presentear as mães. Não deixa pra última hora. Que daí sábado vai tá aquele auê, aquele caos, ninguém acha lugar pra estacionar. Brasileiro tem mania de deixar tudo pra última hora, né? Isso é da cultura nossa, né? Não precisa, então vai antes da hora, né? Olha que lindo. Ó o vinho, que lindo. Picadilho também, na cor do inverno. O que é o certo agora? É vinho ou é bordô? Bordô, burgande, pra quem quer enfeitar um pouquinho mais. Lindos, ó. Tem verniz, né? Na cor atual, um biquinho bem delicado. Hum, chiquernos. Lindo, né? Também, Maxi Terape. Esse achei chiquerno. E se você não percebe, talvez olhando... Ah, tem o saltinho escondido. Tem o saltinho embutido aqui, ó. Legal. Então, ele tem essa preocupação também. Uhum. Olha. Lindo, hein? Então, é uma sapatilha, mas não tem... Entendi. É pra aqueles casos, né? Não fica com o pezinho todo no chão. Mais elevados. E aqui dentro também tem, ó, a parte interna. Não tem costura, onde pega a joanete aqui. Mas, ia ser! Foi bárbara a ideia deles, hein? E passa despercebido. Mas pra quem calça, na hora percebe. Ah, faz a diferença, né? Nossa, e quem tem joanete sabe como dói. Nossa, é horrível, né? E o calçado vai agravando a situação. Exatamente. Se não for um calçado... Não pode apertar, né, Helio? Adequado, né? Aí, chegando o frio... Ai, que delícia, olha! Eu mostrei de uma outra fábrica, acho que no programa passado, e fez muito sucesso. Uhum. É a linha estilo australiana, que é bem molinha, bem confortável. Forradinha com pele, olha. Hum, que delícia! E a mesma bota, tem várias cores, e você pode ir dobrando a borda... Ai, que legal, usar mais baixa ou mais alta. Pode usar ela bem alta, ou ir dobrando, fazendo a dobra, e baixando até embaixo. Linda, né? Super linda! Levezinha, bem quentinha, bem... Ah, essa deve ser bem igual usar pantufa. Né? O pezinho fica assim dentro, ó, soltinho. Não tem costura, e a camurça, ela modela, né? E essa aqui, que já fez sucesso anos anteriores... Ai, olha a marinha, que linda! Ela veio até mais confortável do que eu já tinha anos anteriores. Olha, que chique! Tem o azul marinho, tem o bege, tem o preto, né? Também, você tem a opção de dois canos, duas alturas, e você tem a opção também de dobrar. Você pode aqui, soltar o botão primeiro aqui, ó. Ah, e usar viradinha, Helio. Até dar um realce, principalmente na preta, olha como é um realce. Ai, que linda, olha! Ela realça por causa do contraste que dá, né? Muito linda, tô amando. Chiquérrimas. Continuamos em 10 vezes sem juros? Agora mais do que nunca, né? Porque não tem só mãe, né? Tem mãe, tem vó, tem sogra, tem eu. Isso tem 10 vezes, né? Olha, Clube do Pé fica na Vicente Machado, 506. Não esquece de contar que assiste o programa pra ter o seu desconto especial. E tem mais moda pra nós ainda. É, a gente vai pro intervalo. Vou receber outros convidados. O Helio vai mudar aqui a nossa bancada. E a gente vai ter mais opções ainda pra você se presentear ou presentear a sua mãe, tá bom? Dois minutos, a gente já volta. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto